O meu pai, minha mãe Cheguei mais perto de mim Sei que a vida anda tão cheia Mas vocês só tem Olhos pra mim Nós vivemos num mundo estranho As pessoas insistem em não me ver Sei que eu sou diferente Mas eu também tenho O meu jeito de ser Meu filho, seu mundo é tão lindo Basta a gente olhar pra você É tanta coisa Você, você É genial Nosso amor é mais forte Vem de dentro pra fora Num mundo que é tão desigual Os autistas pedimos amor e respeito Todos precisam nos conhecer direito Juntos somos mais fortes Somos superação Sem preconceito Eu preciso Fazer-me entender Os autistas pedimos amor e respeito Todos precisam nos conhecer direito Juntos somos mais fortes Somos superação Sem preconceito Sem preconceito Que Deus te faz Nos conhecemos Que Deus te abençoe Os autistas pedimos amor e respeito Tchau.